Estranho, tô achando muito estranho, parece uma nave triangular, ó, não tem nenhum lugar aqui assim, mas ali ó, ó, o que é aquilo ali? O que é aquilo? Nunca vi isso? Estamos em Penápolis, em frente ao passo municipal, hoje é dia 16 de junho de 2023. Hoje é dia 16 de junho de 2023. Hoje é dia 16 de junho de 2021.